Bezerra de Menezes Bezerra de Menezes, servo do Senhor Apóstolo do bem a nos iluminar Celeste e mentor em passes de amor Águas fluidificais Movimentai vossas falanges protetoras Dá-nos a benção redentora Alçanizando os corações O sofrer é um bem divinal Que o Senhor nos envia do astral É o carinho imortal da perfeição A nos redimir das nossas vidas Mal vividas ante o evangelho Todo em luz É a apoteose do amor É virar em nossa dor Com Jesus É o carinho imortal da perfeição É o carinho imortal da perfeição